Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News, passando aqui no nosso canal rapidinho para deixar esse comunicado de novas atualizações que acabaram de sair, atualizações aqui está quentinha, vou estar deixando aí fixadas em um comentário para que vocês possam baixar caso tenha esses respectivos modelos que eu já vou passar na sequência, de antemão já peço você que deixe o seu joinha para nós aí, clica no botãozinho gostei aí abaixo que é o famoso like, assim ajuda o nosso conteúdo ranquear na plataforma, ok? Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, lembrando que este canal tem um oferecimento da loja parceira que é a Bahia Eletro, na hora de comprar o seu receptor, lembre-se, Bahia Eletro entrega super rápida e garantida, entrega garantida é na Bahia Eletro, tá aí o WhatsApp, fale com o setor de vendas e faça a sua compra. Bom, as atualizações que ficaram prontas foram essas aqui pessoal, FreeSky Eagle, é o FreeSky Eagle atualização aí para ele com melhorias no sistema, também muitos cobravam aqui no canal sobre atualização para o FreeSky Max S, então acaba de sair também atualização aí para o FreeSky Max S. Essa atualização ela trouxe aí melhorias no sistema, se você caso tenha aí esses modelos, atualize-se e possivelmente deixa para nós o feedback se de fato realmente o sistema deu uma melhorada após vocês ter feito aí essas atualizações, tá? Elas vão ficar fixadas em um comentário. Bom, saiu também para o famoso Triple X, saiu para o Triple X aí com melhoria significativa também aí no sistema, essas atualizações vão ficar fixadas em um comentário. Essa atualização do Triple X, ela é na versão 1.09, saiu hoje 22 de 4 de 2021, também saiu para ele, saiu para ele o Pop Power, o Pop TV Power que agora é da família FreeSky, é o FreeSky Power, vamos dizer assim, né? Essa atualização hoje, quem toma conta das atualizações para o Pop TV Power, que agora é o FreeSky Power, é a própria FreeSky que aí adotou ele como filho aí da marca. Saiu para ele, então foram essas atualizações no dia de hoje só para recapitular para você, Pop TV Power, atualização na versão 1.50 com melhorias aí nos sistemas, né? Correção aí de bugs, foi corrigido aí os bugs que estavam apresentando esse aparelho, também o FreeSky Triple X, essa atualização trouxe melhorias aí no sistema, saiu também aí para o FreeSky Max S, muitos do canal que tem esse aparelho me cobrava sempre atualização para ele, quando é que ia ficar pronta, e aí saiu a atualização hoje do FreeSky Max S, e também por último essa aqui, o FreeSky Egle, atualização para ele na versão 1.09. Lembrando a vocês que acompanha o canal, essas atualizações vão ficar fixadas em um comentário, caso tenha aí esses respectivos modelos que acabei de passar, é só chegar lá na seção de comentários e baixar a atualização referente ao modelo que você tem aí, valeu? Então se gostou, já peço que deixe o seu joinha, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Acontecendo, aqui você fica sabendo. Eu volto a qualquer momento com mais informações relacionadas aos alternativos. Até qualquer hora, tchau, tchau!